O crédito mal parado é dos principais desafios que a Banca Angolana tem enfrentado nos últimos anos. No ano passado, o crédito mal parado caiu de 14,4%, o que significa que o crédito vencido na banca caiu de 2.207 milhões de dólares para cerca de 1,7 milhões de dólares. Nos últimos dois meses do ano em referência, o total do crédito bruto da banca, segundo as estatísticas monetárias e financeiras do Banco Nacional de Angola, caiu 9% ao passar de quase 6,6 bilhões para 6,0 bilhões de quanzas. Mesmo com esta redução, a banca continua atrás de soluções viáveis para travar este fenômeno. A propósito, no próximo mês será lançada uma plataforma que prevê reduzir as fraudes bancárias. Estamos desenvolvendo uma plataforma que permite ao setor da banca fazer análise de crédito. Então, com base nas informações, não só de uma fonte de dados, mas como de outras entidades e até mesmo fontes públicas como a internet e redes sociais, ele vai efetivamente definir um scoring para aquele determinado cidadão e verificar se ele tem possibilidade de pegar um crédito ou não. Esse é o principal intuito da ferramenta. O lançamento da ferramenta está para outubro deste ano. O William Oliveira, diretor da empresa criadora da plataforma, afirmou durante uma conferência tecnológica onde foram discutidas a importância da implementação das novas tecnologias para dar soluções aos problemas que ocorrem em vários setores da nossa economia que o que se pretende com o aparelho é modernizar o setor bancário. A ideia é se reduzir. Lógico que isso vai depender da adoção do sistema bancário a ferramentas desse tipo, não só da TIS, mas de outras empresas. Mas a ideia é que essas ferramentas sejam amplamente utilizadas até para endereçar algumas questões regulatórias externas à Angola. A Angola precisa de facilitar o crédito, a Angola precisa de ter um sistema bancário mais moderno e acho que os bancos estão preocupados com isso e é para isso que os bancos estão trabalhando nessas ferramentas hoje. Nelsa Semedo, da organização do evento, lamenta o facto do nosso país ainda estar muito atrasado em relação à implementação das tecnologias para resolver os problemas básicos. Temos que fazer parcerias, que sozinhos não conseguimos. O privado, o governo, as instituições têm que se unir para poder debater sobre o assunto, porque há muita coisa que está a ser feita no mundo, mas nós temos problemas básicos como a eletricidade, a acessibilidade, como é que eu levo o ensino. Eu preciso de levar o ensino à distância, por exemplo, ao Namibe. É uma realidade. E eu não consigo. Eu tenho falta de professores no Namibe e no Ubangu e eu tenho professores aqui que podem dar. Já o Gabinete de Gestão do Programa Espacial da Angola defende a priorização do desenvolvimento deste setor para alavancar a economia do nosso país. Com o uso da inteligência artificial para criar soluções inovadoras na resolução de desafios globais. Exercícios desta natureza têm sido realizados em diversos setores vitais da nossa economia. Na agricultura, por exemplo, imagens de satélites processadas com a ajuda da inteligência artificial produzem insights valiosos para os agricultores, permitindo uma gestão mais eficaz das plantações, otimização do uso de recursos e provisões precisas de safras. No setor petrolífero e gás, as imagens de satélite são usadas para identificar derramamentos de petróleo, permitindo ações imediatas de mitigação e protegendo o nosso meio ambiente e recursos naturais preciosos. Especialistas defendem o uso das novas tecnologias para transformar as cadeias de valor tradicional e abrir novos fluxos de receita.